Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha e acesse informações complementares na descrição do vídeo. Bom, hoje eu vou falar sobre e-mail marketing ilimitado. Bom, a maioria das ferramentas de e-mail marketing, elas são ferramentas online, na nuvem, e onde você paga uma mensalidade para poder usar, e o valor que você vai pagar, ele é de acordo com a quantidade que você usa da ferramenta, normalmente medida em contatos. Então aqui eu estou no site da RDA Station, você paga de acordo com a quantidade de contatos que você tem na base deles. A mesma coisa na Infusionsoft também, todas aqui com base na quantidade de contatos. O nosso software IS2, ele é ilimitado, então eu tenho aqui, vou entrar nele aqui, eu tenho aqui na base de contatos, você pode ter, eu estou com 1110 contatos, mas é ilimitado. Pode ter quantos modelos de e-mail quiser, e a quantidade de e-mails enviados, aqui é um pouco, assim, vai depender muito do teu servidor. O que acontece? O sistema, ele envia utilizando um serviço de e-mail, no caso aqui eu uso o próprio da IS2, aqui eu tenho três contas, mas você pode usar o teu hotmail ou o teu gmail, eu vou deixar o link da videoaula ali, que mostra usando essas opções. E normalmente esses servidores, assim, de empresas ou hotmail, eles, por padrão, eles são configurados para enviar até 500 e-mails por dia para não ser, digamos, identificado como spam. Então, o que acontece? Até a orientação que eu recebi, assim, do pessoal dos servidores lá, criar mais contas, e daí tu envia 500 numa conta, 500 na outra, e assim por diante. Então, com isso, o sistema consegue enviar mais de 500 e-mails por dia, com mais de uma conta, no caso. Aqui eu tenho três, eu conseguiria enviar até 1.500 e-mails por dia utilizando o nosso software. Poderia ter mais aqui, né? Ele vai, quando chega no e-mail 500 que ele está enviando ali no início na rotina de envio, ele passa a usar a segunda conta ali, e assim por diante. Eu também vou deixar o link dessa videoaula ali, que mostra esse envio ali de mais de 500 e-mails num dia, né? Então, o nosso software é comercializado por licença, né? Então, tu paga a licença, o software é teu, naquela versão que tu comprou, né? E não precisa pagar mensalidade, e ele é ilimitado quanto ao uso do e-mail Marte. Vou deixar também o link na descrição do vídeo ali, para fazer o download, caso você queira, você tem 40 dias para testar o software, né? E durante esse período, aí, se tiver alguma dúvida, né? É só entrar em contato com nós ali, que a gente auxilia aí nas dúvidas que tu tem, né? Ou até encaminhando alguma videoaula, alguma coisa assim, porque tem todo o material já também no nosso site ali. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.